Parabasinho e Oxossi! 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 A sua vez eu me enxergo O que arou? O que arou? O que arou? O que é a minha mãe é manchá Seu colar é de cancha, seu vestido se arrasta na areia. Ela se encheu de mar até me cantar com a estreia. Seu colar é de cancha, seu vestido se arrasta na areia. Ela se encheu de mar até me cantar com a estreia. Oh, Janaína, quando eu estou feliz eu sono. Oh, Janaína, deixe eu dormir no seu corpo. Oh, Janaína, quando eu estou feliz eu choro. Oh, Janaína, deixe eu dormir no seu corpo. Ela se acorde na casa do meu dedinho. Eu moro no mar, hoje sou seu namorador. Seu colar é de cancha, seu vestido se arrasta na areia. Ela se encheu de mar até me cantar com a estreia. Seu colar é de cancha, seu vestido se arrasta na areia. Ela se encheu de mar até me cantar com a estreia. Oh, Janaína, quando eu estou feliz eu choro. Oh, Janaína, deixe eu dormir no seu corpo. Oh, Janaína, quando eu estou feliz eu choro. Oh, Janaína, deixe eu dormir no seu corpo. Oh, Janaína, deixe eu dormir no seu corpo. Oh, Janaína, deixe eu dormir no seu corpo. Eu moro no mar, hoje sou seu namorador. Seu colar é de cancha, seu vestido se arrasta na areia. Ela se encheu de mar até me cantar com a estreia. Seu colar é de cancha, seu vestido se arrasta na areia. Ela tem cheiro de mar, ela só me cantava um monte de cerveja Oh, Xanayina, quando eu tô feliz eu choro Oh, Xanayina, deixa eu dormir no seu corpo Oh, Xanayina, quando eu tô feliz eu choro Oh, Xanayina, deixa eu dormir no seu corpo Oh, Xanayina, quando eu tô feliz eu choro Oh, Xanayina, quando eu tô feliz eu choro Oh, Xanayina, quando eu tô feliz eu choro Oh, Xanayina, quando eu tô feliz eu choro